Olá pessoal, aqui é o Arthur com a Dovani Melo e hoje nós vamos jogar um jogo totalmente diferente. Nós vamos jogar Flynn the Complex, escape do complexo. Bom, vamos apertar aqui o play. Eu vou jogar Flynn the Complex. Vamos juntar o play. Ah, hello Henry. Welcome to the war. Some of the most cunning and notorious criminals are kept here. Now we have the influence of the rest. You're going to be here for a long time. Grigori, thank you. Eita, levar a gente. A gente tá com uma menina também. Olha só, é um jogo de escolhas. Mapa, não sei o que que é. Boost up. Bater no guarda. Esperar pra ser transferido ou fingir morto. Eu sou agressivo. Vamos atacar o guarda. Ai, meu Deus. Aqui, gente, pode. Ponte. Ah, não deu tempo. Tá, pode, pode, pode. Ponte. Aí, ponte. A gente se prendeu. Que droga. Vai com o bracio. Eu olhei de novo. Que bacia. Aê. É o Tony Hawk. O Tony Hawk. O Tony Hawk. O Tony Hawk. Items. Nós fomos com o Mario Kart. O Tony Hawk. O Tony Hawk. O Tony Hawk. Onde ele está? No elevador. Ah, senhor, eu tenho uma mensagem. Sim, por favor. Parece que o Henry Stickman... Stickman? Sim, o Henry Stickman tem um escape. Você ainda está lá? Atenção! Nós temos um convicto escapado. Onde está a minha cena? Eu vou fazer isso mesmo. E agora? Ah, agora nós temos que escolher onde nós vamos. Sim, vamos aqui para essa fortaleza enfrentar o cara do boxe, enfrentar o cara da espada ou tanque. Ah, eu vou para cá. Aí, estamos conseguindo. Ferrou. Olha, ainda dá um jumpscare. Ei, para! Tá bom, então vamos para o tanque. burro. Burro. Tá. Então vamos... Espada. Um. Deu certo. Vencemos. o caminhão. Olha só. Tem guardas ali de boa. Um cara com uma lança. Temos um sanduíche. O caminhão. Ou fantasia. Eu gosto de fantasia, porque... Pessoal, vocês sabiam que o Halloween está chegando, né? Então vamos nos fantasiar de bonecos negros. O caminhão. O caminhão. O caminhão. Eu sei que eu não tenho carteira de motorista, mas eu sei dirigir loucamente. um caminhão. E aí, agora? Lindo! Ai, então. Pum. Caiu. Não. A gente vai cair. É o Kirby? Nossa, a gente contou pra cadeia Droga Não tem que cair nada Botem o Airbag A Airbag salva vidas Só que não Não tem nada Tem certeza Às vezes a melhor decisão é não tomar decisão Se renda Máxima segurança Então nunca tem nada Não se renda Não use estrela e não use airbag Aparece a outra opção Não Ele sobreviveu Deu certo A gente tá vindo Não acredito A gente fugiu Vamos parar Agora vamos Tentar outra opção Ah, acho que esse aqui é de um ajudar o outro Não, acho que primeiro eu vou esperar pra ser transferido A gente fica aqui sozinho Tenha um bom tempo Tá Agora a gente tem um teleporter Um pulso sônico Laser plane Fingir de doente E o biscoito Ah, biscoito faz bem, não é? Come aí Caramba O que que foi isso? Fingir de doente Ah, não Ele mandou a gente pra Ele mandou a gente pra quarentena Não acredito Tem muita gente doente O que você não gosta de fazer novos amigos De doentes, não E o E o teleportador Nossa Meu Deus A gente foi pra batalha sideral dos protós Não acredito nisso Então a única opção que temos é o laser Foi E acertamos o guarda Agora podemos chamar Para o Para a gangue de cartola Ou governo Sério Eu gosto de mágicos Então vamos para A gangue das cartolas Duas horas depois Agora a gente tem que passar pelos caras do café Nossa que nave bonita Agora a gente tem que passar pelas pessoas no café Anticover Anticover agente Acho que é tipo Agente secreto Neurotoxina Ou Drill Pod Vamos ser agente Neurotoxina 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 Ae Deu certo Entra na nave Agora nós podemos fazer um tiro de stilingue Um imão Um imão Ou O six riding Não sei Vamos tentar o stilingue Não O magnetismo Então Isso aqui Uhul Pote nejo Ai Deus Ele nos Ele nos traiu Ele vai cair de cara no chão Tá bom pular Agora vamos usar esse boost Então A gente pode ir sozinho Ou a gente pode ajudar ela Vamos ajudar né Ae Obrigado 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 E eu estou tipo Olha o quanto eu posso Eu não posso Eu acabo de buffar meus caras E fazendo tipo 70 damage Isso é engraçado Então A gente pode usar Distração Se é esse assim Bouncy Bros Ou Cara Alto Cara Alto Não deu certo Não deu certo Definitivamente não deu certo Vamos então Sincronizar Não deu certo 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 Foi Se nós pudermos ir lá Você pode abrir a porta Jogar de judô Força ou gravitor versão 2.0 Jogar de judô Jogar de judô Não deu certo Não deu certo Não deu certo Não foi O que é a escolha Ele vai escolher Uma granada E ela vai usar o taser Não foi Então granada E crossbow Nossa Era melhor ter atingido O crossbow Antes da granada Quem sabe O taser E o sniper Foi Podemos usar os chapéus A gente pode Juntar Quer dizer Jogar os chapéus Passar por eles Ou se juntar Vamos se juntar eles Ahhhh Oh Vamos jogar em túmbo né Caramba Eu vou matar o maior caos Adrenalina Fazer uma careta Ou chute Eu vou fazer a escolha mais estúpida do mundo Deu certo Tá, agora a gente vai pro caminhão de novo Onde tem um montão de gente Pouca gente Mais ou menos Médio gente aqui na abertura Ou a moto Galera é amiga né Ih, tava escuro Vamos pra moto então Não Ela fugiu Ela está viva Mas ai Como que a gente vai pegar ele Boa mulher Caramba Caramba, esse foi bom Agora vamos tentar A última opção que nós temos Que é Boost up Mas agora vamos tentar ir sozinho Aqui Ele vai se lembrar daqui Tá É o comando de melodia lá do Zelda Roubar Vamos correr Saco de peido Saco de peido é isso? Então vamos usar o saco de peido Vamos tentar o Power Jump do Mario Tem um elevador Tem um elevador Que é uma queda livre na verdade Vamos usar o elevador Vamos usar o balão né E além do mais eu já assisti o Witch E é claro que o balão vai dar certo E é claro que o balão vai dar certo O hélio faz a gente voar né Só sabia Como se estivesse voando Quer dizer nadando No ar Nossa eu gosto bastante da Folha do Mario Ê, vamos voar Caiu Agora nós podemos usar o barco, o foguete ou o bote. Vamos tentar o menor, né? Às vezes o menor sempre vence. Fugimos. Fugimos. Bom pessoal, se gostaram do vídeo, cliquem no gostei se vocês gostaram bastante, favoritem, porque isso ajuda bastante. E além do mais, vocês gostaram da minha nova abertura? E também, talvez no final do mês, se eu der sorte, eu posso fazer vídeo de Undertale. E tchau galera!